Bom pessoal, agora vamos fazer 1,5 kg de trigo, vamos fazer hambúrguer 150 gramas de açúcar 30 gramas de sal 8 gramas de melhorador de trigo, chamado reforçador Esse aqui é em pó 10 gramas de fermento Vamos misturar um pouco 800 ml de água Mas não derrame tudo Para que possa ver se vai realmente faltar Ou se vai ficar muito mole a massa Vamos deixar agora girando Vamos deixar a massa ficar pré-pronta Vamos adicionar óleo Quando a massa estiver nesse ponto Agora vamos adicionar o óleo 15 ml de óleo Ou 15 gramas Aqui está na velocidade lenta na faixa de 1 minuto Agora vamos para a velocidade 2 Vamos bater a massa até que ela fique no ponto de véu Bom pessoal, aqui tem 12 minutos dela batendo Ela já soltou aqui na lateral Então o ponto é esse aqui ó É o ponto de véu Estica a massa Fica assim Pega um pedaço aqui Vem devagar Ela não rasga com facilidade Vem aqui Agora eu vou fazer O procedimento Veja no canal aí Que eu já fiz um pão aí Hambúrguer Como faz aí para assar também Espero ter ajudado Até a próxima Valeu